E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Alberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês a comparação, uma comparaçãozinha rápida aqui do Xbox One original com o Xbox One S, beleza? Esse Xbox One original que eu digo seria o Xbox One, o novo né, não o primeiro Xbox, espero que vocês tenham entendido, mas enfim, o Xbox One que não é o S, beleza? Com o Xbox One S, vou fazer essa comparação de velocidade com vocês, mas antes eu quero falar pra vocês sobre uma promoção que a loja Rios Games tá fazendo, tá? Um aviso rapidinho aqui pra vocês, eles tão fazendo promoção de todos os jogos do Playstation 3 por até R$29,90, cara, eu disse todos os jogos do Playstation 3. Então se você entrar lá, tem muito jogo foda, tem Call of Duty Black Ops 3, tem Assassin's Creed, os mais recentes que saíram, tem jogos novos, jogos antigos, tá? Inclusive, tem um jogo lá que eu quero pegar há bastante tempo, que é o Resident Evil 4, né? Eu tô querendo que eles lancem pro PS4, mas acredito que vai demorar um pouquinho, então quero muito pegar e ele tá por um preço muito acessível, cara. Então você pode entrar lá e ver todos os jogos do Playstation 3 por um preço muito foda, tem FIFA 16 aqui ó mano, tem FIFA 16 por R$27,90, Tem aí GTA 5 por R$19,90, tudo pra Playstation 3, então entra aí na Rios Games, clica lá na abinha PS3 e todos os jogos vão tá em promoção, beleza? Essa promoção não tem tempo, pode acabar amanhã, pode acabar aqui a um mês, então corre lá, porque pode acabar a qualquer momento, beleza? Obviamente, até durarem os estoques dos jogos, beleza? Então, corre lá, entra na Rios Games, pega o seu jogo, porque agora é a hora de você pegar um jogo clássico do Playstation 3 aí, ou até mesmo um jogo que saiu recentemente, que você quer muito pegar, beleza? Então, entra aí, o link tá na descrição, riosgames.com.br, tá? Então galera, vamos partir agora para o vídeo, vamos falar aí sobre o Xbox One S e o Xbox One Original, uma comparaçãozinha rápida, é um site que fez essa comparação, beleza? E, basicamente, foi um negócio de loading de jogo com HD, também a reinicialização e outras coisinhas que eles colocaram aqui para fazer essa comparação, né? Não tem muita diferença entre os dois consoles, né? São diferenças poucas, eu acreditei que seria até um pouco mais, né? Porque o Xbox One S acaba sendo um pouco mais bem gerenciado na memória e também no HD, enfim. Mas ele acaba não sendo tão diferente assim, a diferença não é tão gritante, beleza? Por exemplo, o Tomb Raider, o Rise of the Tomb Raider, iniciado pelo HD, ele no Xbox One Original, ele tem aí 16,82 segundos de loading, beleza? Quando você coloca o jogo ali para iniciar no HD, ele abre ali em 16 segundos. Já no Xbox One Slim, o S, ele abre aí em 15,64 segundos. Então a diferença ali é mais ou menos de um segundo de um para o outro, então, como eu falei para vocês, a diferença não é tão grande, né? Já na reinicialização do console, né? Quando você clica ali para o console reiniciar, no Xbox One Original, ele tem aí 1 minuto e 36 segundos, tá? Já no Xbox One Slim, ele dura aí 1 minuto e 26 segundos. A diferença já é um pouquinho maior, mas também não é uma diferença tão gritante, né? Por exemplo, não é 1 minuto para 50 segundos. A diferença é realmente ali de 10 segundos, uma diferença pouca, mas acho que, sei lá, se você gosta de uma reinicialização mais rápida, pode fazer diferença para você, beleza? Outra coisa que também não é muito diferente é a inicialização do aplicativo Plex, tá? No Xbox One Original, ele abre aí em 8,52 segundos. Já no Xbox One Slim, ele abre em 8,70 segundos, né? A diferença também é bem pouca. Então, cara, como eu falei para vocês, a diferença é pouca, mas, dependendo aí dos desenvolvimentos, né? Dos softwares que vão vir depois para o Xbox One, pode ser que essa diferença aumente, né? O Xbox One está usando um software, dizemos assim, né? Uma versão de firmware, da mesma versão que o Xbox One Original está usando, né? Então, quando vier a sair uma próxima atualização, depois que o Xbox One S já tivesse sido lançado, eles podem até otimizar um pouco mais a memória, como já aconteceu várias vezes no One, né? Então, acredito que eles vão fazer isso, mas, por enquanto, a diferença não é tão grande assim, né? Pelo menos, dentro de jogo, ali, inicializando, a gente não tem nenhuma informação. Acredito que vai ter alguma diferença, por exemplo, o GTA V, né? Você deve conseguir abrir, sim, o GTA V um pouquinho mais rápido ali também, mas, como eu falei para vocês, vai depender... Mas, como eu falei para vocês, isso vai depender agora mais de software do que do próprio jogo, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Também queria mostrar para vocês aqui uma comparação de tamanho do Xbox One S com o PlayStation 4, vocês estão conferindo as imagens aí de fundo, né? Ele ali na largura, digamos assim, ele é um pouco maior, o PS4 ali é um pouco mais achatado, né? Como vocês podem conferir. Mas, em questão de altura, né? Eu não sei se é altura ou se é largura, mas, enfim, para cima ali, nessa imagem, a gente pode ver que o Xbox One S é um pouco menor. Então, ele acaba sendo um pouco mais compacto, um pouco mais concentradinho ali as coisas. Eu gostei para caramba disso, além da cor dele, que é linda, né, mano? De console branco, eu acho muito foda. Em cima, vocês estão vendo aí que ele tem esse buraco aí, né? Que é para a ventilação do console. E a gente também consegue ver ali que, como eu falei para vocês, ele é um pouco mais largo e na altura, diríamos assim, dele, ele acaba sendo um pouco menor, né? E nessa outra imagem, a gente consegue ver a grossura do console, né? E ele, basicamente, é a mesma coisa, né? Não dá para notar realmente por essa imagem, mas, pelo que eu consigo entender, ele acaba sendo da mesma grossura. Talvez um pouquinho de nada maior, né? Porque o Xbox One S, ele tem a parte branca e embaixo ali, ele tem um negocinho preto, né? Que seria, basicamente, o calço do console, alguma coisa assim. Então, ele acaba deixando quase mesmo o tamanho. Não dá para conferir por essa imagem, mas acredito que a diferença deve ser bem pouca ali, né? Então, se você se importa muito aí com comparação de console, está aí essa comparação do PS4 com o Xbox One S, beleza? Acredito que os dois, lado a lado, ficam muito bonitos, né, mano? Diferente aí do Xbox One, que eu tenho aqui o PS4 e o One de lado, e, mano, a diferença é absurda. O Xbox One é normal, né? O original é gigante, mano. Parece realmente uma caixa preta ali do lado do PlayStation 4, que ele é mais estilizado ali, né? Um pouco mais estiloso. Fica bem bonito. E acredito que o S agora vai mudar um pouco isso, né, mano? Vai deixar os dois ali bonitinhos, ainda mais console branco. Esse console está lindo, velho. Vai ser louco. Eu estou até pensando em vender o meu One para pegar esse S, hein, velho. Tá tenso, velho. Então, ele é muito bonito. Bom, galera, basicamente é isso. Comenta aí embaixo o que você achou dessa comparação aí. Não foi uma comparação muito grande, né? A gente não tem muitas informações ainda, até porque os consoles Xbox One S estão chegando aí na casa do pessoal, né? Então, não dá para comparar ainda. Não tem informação oficial. Mas já dá para ver que o console aí não é tão diferente do Xbox One. Então, se você tem o One, não vale tanto a pena assim você mudar para o S. Eu quero mudar porque eu acho ele muito bonito e também porque daqui para frente, acredito eu, ele vai acabar sendo um pouco melhor, né? Mas não é uma coisa para agora, né? Se você tem o One, não se preocupa porque não é nada gritante. Então, fica tranquilo com o seu One se você não está tão bem financeiramente assim, beleza? Então, galera, é isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui.